Olá, meu nome é Luiz Oliveira Silva, sou cursista voluntária da professora Wanda Maria Ferreira Simões e irei apresentar o projeto intitulado Agressão e Maus Tratos em Adolescentes de São Luís, uma contribuição do consórcio de cortes RPS. A problemática da violência contra adolescentes é multidimensional e pode ser compreendida como maus tratos quando a resolução de um problema resulta em dano potencial ou real desenvolvidos e agressão quando se tem a intenção de causar um mal a uma pessoa. Os casos de violência são subnotificados e ainda pouco comentados, sendo importante a realização de trabalhos que envolvam essa temática. Nesse sentido, o estudo é objetivo conhecer as características dos maus tratos e agressões vivenciadas por adolescentes de uma cor de nascimento em São Luís Maranhão. Trata-se de um estudo descritivo a partir de dados de uma cor de nascimento em 1997-98 a origem do projeto intitulado Determinância ao longo do ciclo vital da obesidade, precursores de doenças crônicas, capital humana e saúde mental. Foram observadas as características socioeconômicas, eventos, estressores, hábitos de vida e saúde mental dos adolescentes. A amostra foi composto por 2.515 adolescentes, dos quais 52,7% eram de sexo feminino, 75,5% pertenciam às classes B e C, 69,5% estudavam e 15,7% trabalhavam, 25,1% dos adolescentes não ajudavam nem trabalhavam, 63,5% se consideravam pás, mulatos, caboclos, morenos, 70% tinham uma religião, 48,7% tinham pais separados e 40,3% tinham um pai como chefe de família e 32,9% uma mãe. Em relação aos hábitos de vida e eventos de estressores, 62,2% passavam 2 horas ou mais usando telas, 40% relataram o sentido de cabeça, 20,4% tinham uma qualidade de sono ruim, 13,6% tinham o hábito de fumar, 81,9% nunca tinham usado drogas ilícitas, 5,1% usavam drogas, 23,2% consumiam bebida energética, 60,2% tinham sido assaltados alguma vez e 74% se sentiam inseguros no bairro. Os adolescentes que tinham sido ameaçados de serem machucados fisicamente, 10% das ameaças foram feitas por um familiar e 9,9% por um não familiar. Os que tinham tido suas partes pessoais íntimas violadas, 2,9% tinham sido por um não familiar e 2,1% por um familiar. Os que foram agregidos fisicamente com empurrões e chutes sem armas, 12,6% foram vítimas de um familiar, enquanto 8,5% por alguém de fora da família. Em se tratando da presença de transtorno mental avaliado pelo Self-Report and Questionnaire, SRK20, 38,9% dos adolescentes entrevistados tinham transtorno mental não psicótico. O projeto possibilitou a caracterização dos tipos de maus-tratos e agressões perpetrados contra os adolescentes e do contexto de vida. Este cenário suscita a importância da elaboração de políticas públicas que possam dar suporte a essa parcela da população. Essas são algumas referências utilizadas no projeto. Obrigada.